Sexta-feira chegou e junto com a sexta, mais um Orla Cultural. A gente começa com os lançamentos da semana nos cinemas. Ambientado cerca de 10 anos após o primeiro filme, Círculo de Fogo 2, A Revolta apresenta um mundo que ainda está se reestruturando após os eventos quase apocalípticos da década anterior. Grande parte da trama se passa em uma espécie de megatóquio. A opção para curtir com a família é Pedro Coelho. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais, B.A. Tem ainda, todo mundo merece uma grande história de amor. Aos 17 anos, Simon aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo. Não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo e pela internet. No Sesc começou desde o último dia 22 e segue até domingo 25, a quarta semana da mostra Março, o Mês das Mulheres, com o filme Paulina. As sessões acontecem no Cine Sesc de Palmas, Araguaína e Gurupi. Deixando a sétima arte de lado, tem opções para quem curte uma boa música. Nesta sexta, Marcelo Linares é a atração do aperitivo sonoro, uma boa pedida para quem curte rock nacional e MPB. O Happy Hour começa às 18 horas, no Tênis Sesc, do Aureni 3. Ainda na sexta, tem de Paulo e Paulino na Woods. No sábado, no Espaço Cultural, tem Nave no Cinema, um projeto bem bacana, que envolve cinema, com música, dança, poesia e muito mais. É a partir das 16h45, ou se preferir, 15h para 5. Ingressos a R$ 5,00, com direito à pipoca. Está bem barato. Em pleno final de semana do Festival Lollapalooza, o Lanterna traz uma noite com uma pegada de pop alternativo e música eletrônica. No comando da pista, a residente Amanda Letícia, acompanhada do DJ convidado, mais que especial, Caíque Tisdall. E tem também a pré-festa do chefão em Porto Nacional, no Resenha Loud Bar, com os DJs Ferris, Matheus Borde, residente da casa, e Gorila. Tudo a partir das 22h. Por hoje é isso. Eu estou esperando você mandar a sua sugestão para o Orla Cultural da próxima semana. Você já sabe, é só baixar o aplicativo do Orla Notícias, que está disponível na App Store ou no Google Play, e mandar a sua sugestão. Estou aguardando. Até mais. Curta o final de semana. E se beber, não dirija. E se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto